She say do you love me, I tell her only partly, I only love my bed and my mom, I'm sorry 50 dub, I even got it, had it on me, 81, they bring the crashers to the party, and you know me Fala, fala, e aí galera, Log1Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais uma dica de classe Overpowered E galera, dessa vez aí eu tô trazendo uma dica de classe da Titan A Titan que já foi a arma mais forte do jogo ali no início, mas sofreu um stay snuff, mas ela continua ali entre os top 5 Com certeza é uma arma muito forte ainda E galera, a minha classe de Titan que eu uso aqui, carregadores rápidos, RM, RM é muito bom em alguns maps como no que tal E Fire Ranger, você tira os caras do Red Glitch, ele atravessa o Red Glitch E também é bom pra dar counter nos body armor, tipo vocês pegam os nubzinhos que usa body armor, é meio chato E tal, e o RM serve pra isso, pra dar counter nesse body armor Uso sacada rápida, uso coronha também Galera, eu não uso mira na minha Titan, porque eu gosto do Aerosight dela, mas se você curtir ali, tira algum perk daqueles ali e bota uma mira também funciona muito Uma mira reflex O corenhan, essa vez, que é um youtuber gringo, usa uma mira recon, mas eu gosto sem mira ali De dispositivo, eu uso assessor acústico, como ela é uma arma pesada, é muito bom você saber de onde os inimigos estão vindo e tal E o assessor acústico serve exatamente pra isso Você já vai sempre estar mirado ali, é uma arma pesada, mas é uma arma que tem muito dano e tal No início o hipfire dela era boa, mas hoje não tá tão bom, então é muito bom você saber de onde os inimigos estão vindo pra você já estar preparado e tal Por isso eu gosto de usar o assessor acústico nessa minha classe de Titan Aqui de perto eu uso o peso leve, o Lightway, e ela é uma arma pesada por ser uma Light, então é bom você usar o Lightway que aí você corre mais rápido E aqui o Silêncio Mortal, que eu gosto de usar em todas as minhas classes pra escutar passos, essas coisas E galera, é uma classe muito OP de Titan, essa arma é muito OP mesmo E espero que vocês gostem dessa dica de classe, e a gameplay com ela foi insano, nuclear flowers aí com ela E é muito forte, o dano dessa arma é muito alto, continua sendo uma arma top 5 ali do jogo mesmo depois dos nerfs E galera, espero que vocês gostem da gameplay E se você gostou dessa dica aí, já vai deixando seu like, compartilha com a galera Comenta aí se vocês querem mais dicas de classe OP power, de comentar uma que você quer também, que seja a próxima E se inscreva no canal galera, o último vídeo deu muito feedback, muito bom Galera, pegou muita view, muita gente viu, mas pouca gente se inscreveu no canal Ali peguei mais de 100 views, mas pouca gente se inscreveu no canal Muita gente vê o vídeo e acaba não se inscrevendo, mas se inscreve aí pra dar uma ajuda Agora eu tô com uma meta de pegar mil inscritos até o final do ano Vou postar vídeo toda semana, dois vídeos por semana até as vezes, se o feedback do vídeo for bom E espero que vocês gostem, fique aí com a gameplay galera E se inscreveu no canal 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 E se inscreveu no canal